Bom, meus amigos, tudo bem, gente? Vamos agora fazer um vídeo fazendo a ligação de uma antena digital e uma OITV tudo junto, gente. Porém, essa OITV e essa antena digital serão usadas somente em um satélite. Eu vou te mostrar agora aqui como que você faz essa ligação de uma antena da OITV e uma antena digital. Vou te mostrar a antena digital e também vou te mostrar a antena da OITV, que eu já fiz o apontamento, já fiz a instalação. Eu vou te mostrar passo a passo como que eu fiz para fazer esse procedimento para você e vou ensinar você como que você deve fazer na sua casa também. Se o sinal digital, o sinal terrestre, for para a mesma televisão, você pode fazer dessa forma, que eu tenho certeza que vai dar muito certo e vai resolver o seu problema aí. Sem passar dois cabos, gente. Não é necessário você estar passando dois cabos para dentro da sua casa. Se você já tem um cabo passado ou se você não tem nenhum, pode passar somente um, que vai dar muito certo. Esse funcionamento vai ficar top de linha, tá bom, gente? Então, esse procedimento eu vou te mostrar agora como que você faz. Eu vou virar a câmera do celular e vou te mostrar. Antes de mais nada, eu peço que você inscreva-se no canal, ative o sino, deixe o comentário, ajude o canal a crescer cada vez mais. E outra coisa, se você deseja comprar o seu aparelho de televisão, pode confiar. Eu, Edson Trabalho, confio, certo? Pode confiar que esse eu garanto. Certo? Edson Receptores, o número dele está na descrição do vídeo dos nossos parceiros e vendedores de aparelhos. É só você chamar, beleza? Pode confiar, Edson Receptores é o cara, o cara de confiança. O número dele está aqui abaixo, o link do WhatsApp dele. Vou virar o celular. Aqui eu estou, gente. Próximo ao Cristo Redentor ali, tá vendo? Aqui é o Bairro Bela Vista, ali é o Cristo Redentor. Eu estou aqui fazendo essa instalação. Já instalei essa antena aqui, porém, como que eu fiz aqui a ligação? Aqui está a bagunça que daqui a pouco tem que juntar, né? E aqui é o seguinte, gente. Vem dois cabos lá da antena, LNB quádruplo, né? Desquadro e saída. Vem dois cabos da antena. Esses dois cabos, ele segue até a chave, certo? E o outro cabo da antena segue até a outra chave, aonde que entra o sinal do satélite, beleza? Essa antena digital aqui, ela está apontada, né? Vou virar de novo. E esse cabo digital, ele vem aqui, ó. O que vamos fazer aqui? Colocar uma chave de uma saída, de uma entrada e duas saídas. Ou um T também resolve o problema aqui. Mas o bom é colocar a chave para dividir o sinal. Esse sinal aqui, ele é composto de duas saídas, porém, entrando na chave divisora aqui. Que é sinal de satélite e sinal de terrestre. Depois dessa divisão, dessa antena, ó. A antena digital é essa aqui. Aqui entra um, sai dois. Porém, para um aparelho e vem aqui nessa chave divisora. Aqui vem um satélite e aqui vem a antena terrestre. E aqui sai um sinal só, que vai para a televisão. Então, lá na televisão, a gente faz outra modificação, uma outra chave de divisora. Lá na televisão, você vai colocar uma chave dessa aqui, ó. Certo? Uma chave dessa. Essa chave, você vai colocar entrando, né? E saindo, da mesma forma. Você vai usar duas chaves. Uma em cada televisão. Ou um Tzinho também resolve. E essa aqui, é dessa forma aqui, ó. Essa chave é uma entrada e duas saídas. E essa aqui, é uma entrada de satélite, uma entrada de terrestre, da digital. E a saída, uma única saída, que vai direto para a televisão. E lá na televisão, você vai colocar outra chave, igual essa aqui. Porém, para as duas televisões. Beleza? Essa é uma forma de você estar usando o mesmo cabo, mesmo cabo, para chegar lá na televisão, sem você precisar de estar passando mais um cabo. Beleza, meus queridos? Isso é, se você for usar o ideal, esse procedimento é o ideal, que você for usar o mesmo sinal na mesma televisão. Tanto da digital, que é o sinal terrestre, quanto da satélite da Oi. Beleza? Aqui, agora eu vou finalizar o vídeo com vocês aqui. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Espero que você gostou. Inscreva-se, ative o sino, neste comentário e show! Um grande abraço a todos.